E agora vamos conhecer as três cidades finalistas, sempre em ordem alfabética, na categoria com população entre 30 mil a 100 mil habitantes, no pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. São elas, Arcos, situada na região oeste de Minas Gerais, Guaxupé e Santa Rita do Sapucaí. Venham, prefeitos! Prefeitos subindo aqui ao palco para a nossa premiação. Com muito sorriso no rosto, não é diferente. Para a gente anunciar, né, Luciana? É um momento especial. Nesse momento tão especial, a cidade vencedora. E a cidade com a melhor nota e vencedora do Prêmio Band Cidades Excelentes, Nessa categoria é Guaxupé. A gente dá os parabéns, então, né, Luciana? Ao prefeito Eber Hamilton Quintela, sua equipe de servidores e subsecretários, está aqui... Nesta noite não pôde comparecer. Exatamente. Né, Luciana? Está sendo representado, então, pela secretária municipal de desenvolvimento, Renata Valéria Rocha Fernandes, que está recebendo o certificado. Que recebeu com muita alegria esse certificado. Muita alegria, como deve ser. Parabéns. Parabéns.